É minha primeira campanha eleitoral e a gente está sendo bombardeado por fake news, por notícias falsas, por desinformação. E eu preciso aproveitar esse espaço para reestabelecer a verdade. A primeira delas, o Tarcísio vai aumentar a conta de água. Mentira, não vou. Bolsonaro reeleito não vai dar aumento real sobre o salário mínimo. Falso. Aposentadorias, pensões, não vão ter aumento real. Mentira. Funcionários públicos não vão ter aumento acima da inflação. Mentira. Tarcísio vai trazer para São Paulo o modelo de segurança pública do Rio de Janeiro. Falso. Mentira. Presidente Bolsonaro não vai dar o auxílio emergencial no próximo mandato. Falso. Mentira. Foi tanta fake news, Haddad, que pessoas ligadas até a você, me refiro a Márcio França, disseram que o Bruno, o goleiro Bruno, que foi condenado para assassinato, ia ser meu secretário. Aí já começa a entrar na área do deboche com o cidadão. E aí, por causa dessa questão, houve a oitava condenação da sua campanha por fake news. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o número 22 recebeu mais de meio milhão de votos para o governo de São Paulo. Mas 22 é o número do Bolsonaro para o presidente. Se você quer eleger o Tarcísio, precisa votar no número certo. Na hora de votar, atenção. Primeiro ano, Tarcísio, Bolsonaro vem depois. Governador é 10, presidente é 22. Primeiro ano, Tarcísio, Bolsonaro vem depois. Governador é 10, presidente é 22. Tarcísio, eu voto 10, Bolsonaro 22. Ó, tem que decorar. Tarcísio, eu voto 10, Bolsonaro 22. Eu quero expressar o meu muito obrigado a todos que têm me acompanhado nessa caminhada. Quero agradecer a força, as palavras, o carinho, a confiança que eu recebi em todos os lugares onde estive, por todo o Estado. São Paulo reúne o que o Brasil tem de melhor. Aqui se encontra o talento, a inteligência, a diversidade, o pioneirismo, a força de vontade, a perseverança e a fé. O Estado do trabalho é admirado, é amado por todos que aqui vivem e aqui construíram suas vidas. São Paulo não discrimina, não exclui ninguém. Esse é um Estado generoso, que abraça a todos que acreditam nos seus sonhos. Mas nos últimos tempos, São Paulo tem ficado para trás. A locomotiva do Brasil tem andado muito devagar. Não tem sido o Estado forte, inovador e pujante que nós conhecemos. A verdade é que São Paulo pode muito mais. Em todas as áreas e de todas as formas. Foi para isso que eu me candidatei. Para que o nosso Estado volte a ter a grandeza e a prosperidade que sempre teve. Que volte a gerar riqueza, que volte a ser a terra do emprego, das oportunidades e da renda. Porque esse é o caminho mais certo e seguro para a felicidade. Por onde eu passei, sempre estive empenhado em transformar a vida das pessoas. E é isso que eu vou continuar fazendo. Governar São Paulo é ter a honra de contribuir com uma história de realizações e progresso. Mas também é a oportunidade de fazer muito mais para todos os paulistas. Eu estou preparado para essa tarefa. Esse é o meu compromisso com você. Um compromisso de coragem, de trabalho e de fé no futuro. Hoje eu peço a sua confiança e o seu voto. Dia 30, você vai dar dois votos. O primeiro para governador. Vote 10 para São Paulo andar mais rápido. E o segundo é para presidente. Vote 22 para que São Paulo e o Brasil avancem juntos. Eu agradeço a vocês toda essa energia, toda essa batalha, que vai ser uma batalha vitoriosa. Juntos com vocês, nós vamos fazer a diferença. E nós vamos transformar o estado de São Paulo. Tarsísio, me leva, me leva, que eu te quero. Me leva, me leva, que o futuro nos espera. Tarsísio é 10 e com ele eu vou. Tarsísio, me leva, me leva, que eu te quero. Me leva, me leva, que o futuro nos espera. Tarsísio é 10 e com ele eu vou. Tarsísio, me leva, me leva, que eu te quero. Me leva, me leva, que o futuro nos espera. Tarsísio é 10, meu governador. Tarsísio me leva. Tarsísio, o mais preparado e confiável para governar São Paulo. Vote 10. A Dade venceu o debate na Globo e provou que conhece, ama e está preparado para governar São Paulo. Mostrou que tem sensibilidade. Eu estou preocupado com o seu orçamento doméstico e propus zerar o ICMS da carne da cesta básica e aumentar o salário mínimo de São Paulo para R$ 1.580. Eu estou preocupado com a fila do SUS e vou levar a experiência da capital para o interior. 70 hospitais dia na região metropolitana, no interior e no litoral. Vou criar o bilhete único metropolitano em todas as metrópoles, não só na capital. Campinas, São José dos Campos, Sorocaba. Que vai preservar as conquistas do povo paulista. Água é um bem essencial. Se vender essa BESP, como quer meu adversário, a tarifa vai subir. Você quer tirar a câmera do policial. Você quer desobrigar a vacinação. Você não quer controlar a frequência escolar. Qual o tipo de secretário que vai concordar com uma agenda dessa? E denunciou a incompetência do adversário que atrasou a entrega de oxigênio para as vítimas da Covid em Manaus. Você tem uma frota de aviões da FAB para transportar ministro, para transportar militar. Por que você não pode usar a frota da FAB para transportar oxigênio? Qual é a dificuldade? São quatro horas de voo. Qual é a dificuldade? E voltar quantas vezes fossem necessárias para suprir de oxigênio quem estava morrendo. Botaram o oxigênio na estrada. 96 horas para o oxigênio chegar. O oxigênio encontrou as pessoas sem vida. Isso é descaso. Denunciou a destruição de provas sobre tiroteio em Paraisópolis, que prejudicou a investigação de um crime. É um absurdo. Pergunte para qualquer criminalista, para qualquer advogado, para qualquer juiz, para qualquer delegado, se uma pessoa pode levar uma pessoa para o comitê de um candidato e determinar que a pessoa apague uma imagem que pode ser útil para o investigador concluir o que aconteceu. Você não destrói o material de uma cena de crime. Você está errado. E provou que o adversário não conhece, não ama e não tem propostas para São Paulo. Não consta do seu plano de governo a palavra fome. Não consta do seu plano de governo a palavra ETEC e FATEC. Será que você leu o teu plano de governo? Porque eu li e não achei essas palavras no plano de governo do Tarcísio. É um plano de governo que poderia ter sido apresentado no Paraná. Daria na mesma. Você não conhece São Paulo. Você não conhece nem a capital, nem o interior, nem o litoral. Você tem a parte hotel alugada por seis meses. Ganhou, fica. Não ganhou, vai embora. Cara, você está falando de uma quantidade enorme de obras que você decorou, mas que você não fez. Vamos ser mais sérios com São Paulo, Tarcísio. É por tudo isso que Haddad está pronto para governar São Paulo. Sim, eu amo pão com manteiga e café, pastel de feira, futebol e pizza. Mas não é só isso que me faz paulista. Sim, eu valorizo o trabalho, a independência, a arte e a ciência. Mas não é só isso que me faz paulista. Sou neto e filho de imigrantes, igual a milhões de paulistas. Mas não é só isso que me faz paulista. Nasci em São Paulo no dia de São Paulo. Mas nem mesmo isso me faz ser tão paulista quanto o desejo de ver nosso estado continuar sendo nosso estado. De preservar nossos valores e nossas conquistas. Nossa mania de dizer sim ao amor e sim à vida. Isso, para mim, é São Paulo. Isso é merecer a bênção e a graça de ser paulista. O Haddad está pronto para São Paulo. Não tem dúvida, é Haddad. São Paulo precisa de Haddad. Quero fazer um compromisso de honra com você. Vou preservar todas as suas conquistas e corrigir o que está mal. Defender o estado onde nasci. Farei um governo independente, sem interferências. Seremos você e eu a trabalhar juntos, a construir e a cuidar juntos. Eu te dou a minha palavra. Eu amadureci e aprendi com o meu passado. E peço a oportunidade de provar que sou digno do seu voto. Vamos juntos. Juntos por amor a São Paulo. Vote 13. E não perca a caminhada da vitória com Lula e Haddad. Amanhã às 14 horas no MASP. Participe por amor a São Paulo. É 13. Confirma e faz, faz o tiriri Confirma e faz, faz o tiriri É um, três, confirma e piriri